Me dê um joinha pessoal no canal e se inscreva, é assim! Ai, enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo não passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Oi Giovanni, meu amigão, é você cantar com Galdino Ai, você não é menino, bota o pandeiro na mão Essa região, mas você cruza meu caminho Eu não vou andar sozinho e nem vou beber cachaça Enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Vamos bater no pandeiro, preste bastante atenção Que essa é minha tradição e eu ando o Brasil inteiro Sou um bom brasileiro e eu canto com carinho Sobrinho de canarinho, eu canto em qualquer praça Enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Oi, enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Pois eu canto com carinho, eu canto o ano todinho Somente pra fazer graça, enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Você diz que é valente, parente de lampião Se você é no paião, eu sou competente E quem anda no meu aprende, tem que andar devagarinho Sinto perder o caminho, eu mato essa desgraça Enquanto o tempo não passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo não passa, vamos cantar um pouquinho Ô Galdino, meu amigo, nós vamos cantar ligeiro Queimar a arte do pandeiro comigo, não tem perigo Olha, eu vou dá-lo um castigo, eu canto só um pouquinho Canto o ano todinho, eu vou levantar a taça Enquanto o tempo não passa, eu vou cantar um pouquinho Olha, enquanto o tempo não passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo não passa, vamos cantar um pouquinho Eu sou Galdino, repentista, conhecido no meu estado Eu sou feliz, assombado, eu sou amorista Sou cantador e atista e aprendi a tocar no fim O pandeiro bem miudinho, mas não canto com cachaça Enquanto o tempo não passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo não passa, vamos cantar um pouquinho Olha, eu sou alagoano das terras do meu sertão E eu represento o sertão, eu canto fazendo pano Comigo não tem engano, eu vou cantar direitinho Eu vou cantar no alinho, eu sei que você não passa Enquanto o tempo não passa, eu vou cantar um pouquinho Olha, enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho Enquanto o tempo se passa, vamos cantar um pouquinho É pra você não tá parado, quatro linhas, me acompanhe Se tu der, tu ganha, ganhe, ou se não vai se lascar Não quero que você ganhe, mas vou seguir na parada Eu vou tampar a tua água, que eu quero lhe acompanhar Pois vamos lá, meu camarada, você diz que é guerreiro Eu sou Galdino do pandeiro, ninguém não vai me arrancar Eu sou um bom brasileiro das terras de Maceió É ter mulher pro homem só e qualquer dia eu volto lá Ai amigo, eu não tô só, mas você é a companhia Que canta todo dia e todos os dias cantar Quem canta traz alegria, nós vamos cantar assim Tendo começo, tem fim e agora vai começar Você veio, eu magro assim, mas sou Galdino de Atalaia No lugar que mulher tem saia e veste para desfilar Mora na beira da praia e segue sua travissão E com o pandeiro na mão e nas praias do Paraná Você é o meu irmão e é caboclo do presente Passado passou presente, presente não é passado Nasci pra cantar repente, foi papai que me ensinou De mim você não ganhou, espere que eu vou cantar Aquilo que papai deixou, Galdino pegou assim Acabou o tempo ruim, a liberdade chavar E eu não gosto de pantinho pra bater nesse pandeiro Que eu ando o Brasil inteiro com a cultura popular Ah Giovanni, tu é guerreiro, eu tô brincando com você Não vou voltar pra derreter que eu não tenho que cantar Escreve quem sabe ler e pode incluar seu rino Com o tueta Galdino, eu garanto de cuidar É um velhinho menino, é um novo e outro velho Eu gosto do evangelho para Deus me perdoar E eu já tô no esparrelho, na batida do pandeiro Tu é um bom brasileiro, que sabe o que é tudo É a primeira vez companheiro que eu venha aqui nesse canto Eu embora, amusei o tanto que a barriga te esforça Eu tenho cantado tanto, eu agora já almocei Fui na frente, já voltei, já parei pra brincar Eu já comi, eu já paguei, aí o Brasil deu uma queda Paguei a grana e moeda e deixei o troco pra lá E o Brasil deu uma queda e não é brincadeira não É com tanta corrupção, mas eu deixo isso pra lá Eu não olho isso, patrão, é porque eu não sou culpado Com quem é certo ou errado, eu não vou me incomodar E eu não vou falar errado, eu quero entoar meu rino Obrigado ao Igalvino, pois comigo vem gravar Você ainda é menino, do mesmo jeito de mim É pra nós não tem tempo ruim, só se um dia chegar E eu não gosto de pantinha, eu quero cantar ligeiro Tu é do meu companheiro, porque eu gosto de cantar Eu vou brigar do meu parceiro, porque agora cantou Embora tu apresentou a cultura popular O tempo ainda não passou e agora eu vou lhe dizer Se eu cantasse igual você, estava em primeiro lugar Mas você não vai correr e aqui eu também não corro Eu já não tenho cachorro e viajei pro Ceará Mas eu moro lá no morro, não é brincadeira não Ô Igalvino, meu irmão, mas eu vim pra esse lugar É você que é o campeão e é bamba, anda embolada Sou eu que não tô com nada, deu aprendendo a cantar Obrigada rapaziada, que gostou do vídeo agora Ligeiro sem ter demora que nós vamos encerrar É você que desça a espora no cavalo que se doma É você que faz a soma e eu vou multiplicar Você é quem faz a soma e eu é quem vou cantando E o outro ali tá gravando pra ver a gente rimar É você que tá me ensinando pra me andar no caminho Não posso andar sozinho, você tem que me guiar Eu canto o ano todinho com você que é meu padeiro Tá tendo o som do pandeiro, agora não vai entrar É você que é um guerreiro e sou eu que sou um vassalo Mas você cria cavalo e mandando eu adomar Põe, eu já tô no mesmo embalo nessa capital paulista Eu dou prova que sou artista porque eu gosto de amar É você que é repetista, sou eu que sou aprendiz E é você poeta X e mais um dia eu chego lá Eu sei que tu é feliz nessa tua tradição Com pandeiro ou por viola, com tudo ou por violão Aí é você que é irmão e aqui eu não estimo Não sou irmão, nem primo, nem cunhado pra casar Pra cantar agora eu rimo, galvino eu tô cantando Que o tempo tá passando e a rima já foi pegar É você que tá me ensinando pra um dia eu aprender E quando eu aprender a ler e a certeza eu me informar Eu vou dizer que escrever tem que entender da lição E não é brincadeira não e cantou quem sabe cantar Aí é você que é durão e galdino é meio mole Só fona que não tem fole não presta pra se tocar Comigo você não mole, escuta o que eu vou dizer E eu não pulo com você e dá certo pra nós cantar Você quem pode crescer e eu tô diminuindo É você que tá surgindo e é eu que posso parar O ano que tá seguindo nós vamos cantar ligeiro Mas tu é bom brasileiro eu admiro o teu cantar É você e é o meu guerreiro de vencedor amanhã Embora eu sou o seu fã e um dia eu vou chegar lá O meu nome é Jeovã, Jeovano conhecido Sou poeta aplaudido no canto que eu chegar Eu sou é um escolhido e quero dizer na certeza Sei cantar a natureza ou o céu é terra e o ar As águas da correnteza e tudo que tem no chão Não é brincadeira não, o sentido de você cantar Aí a Deus eu peço perdão, é que é prazer e me perdoa É porque coisa à toa não tem como se deixar Não digo palavra à toa, vou mostrar meu conteúdo Pois tem no Deus, tá com tudo, escuta o que eu vou falar Aí é você que tem estudo, eu sou um analfabeto Um dia eu vou ser completo, só de cem anos pra lá Mas se eu repente é correto e eu vou lhe dizer ligeiro Correto, meu companheiro, por isso que eu ouvi cantar Obrigado brasileiro, você me ajudou Já ajudou, é vencedor e um dia eu vencerá Obrigado aí cantador e eu vou dar por encerrado Obrigado pelo trocado que nós dois vêm cantar E aqui pra meu convidado, apenas meus convidados Os joinhas que tem dado pra meu canal melhorar Valeu gente, aqui é Jeovane de Alagoas e Galdino Repentista Obrigado gente, se inscrevam no meu canal, dê um joinha e compartilhem esse vídeo Galdino Repentista e Jeovane Alagoano Valeu, obrigado